O trabalho gira em torno de uma pesquisa em relação a estados corpomente. Como colecionar um estado de dança, mais do que fazer uma forma de dança. Como transitar de um estado para outro. A ideia foi muito da desconstrução do que tem já definido nos corpos de cada um. Colocar esse corpo como o grande atuante da comunicação. A gente vai, um por vez, ficar no centro, na roda, de olhos fechados. Nós estamos em volta, a gente vai falar coisas para quem está no centro, em relação ao trabalho dela. Acho que o fato de tu julgar o que é dança e o que não é, e ter medo de não saber dançar, tu te entregou várias vezes de uma maneira para movimentos muito naturais. Então, eu conseguia, às vezes, muito mais dança em ti. Eu já vi gente que diz que dança e tem uma fórmula na dança. Quando tu diz assim, eu não sei o que é dança, tu te faz de... de... de olhos. Sendo que não sabe o que é dança, as patéticas. Porque, para mim, o teu corpo sabe dançar. Eu não gosto muito quando eu vejo exatamente os elementos que tu usa, os movimentos que tu faz. Mas, com muita frequência, tu te utiliza deles com muita sutileza. Assim que a gente perceba que aquilo que tu está fazendo é capoeira, que aquilo que tu está fazendo é dança clássica. Eu tive um corpo super disponível e inteligente, mas, em vários momentos, eu vi uma postura sua que, na minha leitura, assim, era como que um medo de se expor. Eu acho que, para ti, esse exercício deve ser mais difícil do que para todo mundo. Porque... tu absorve muito o que as pessoas falam. Um senso de coletividade, assim, um espírito de grupo que eu vi, assim, em ti. Que tu nem precisava, na posição de tu estar aqui, de professor, ajudar, por exemplo, os guris a carregar as bandeiras. Um dia que subia um monte de quadros compensados pesados aqui para cima. Eu acho que isso tem muito valor, às vezes, até. Tanto o valor quanto o trabalho artístico das pessoas. O que me deixa muito honrado, assim, de estar fazendo parte desse processo. É perceber, visualizar e experienciar um grupo, fazer parte, por um momento, né? Desse processo de um grupo de muitos anos de existência e que se joga num lugar de reinvenção. Assim, se joga num lugar de rever os seus padrões de movimento corporais, de grupo, estéticos. E se colocar num lugar de aprender coisas, assim. Tudo bem, tudo bem. Oficial de Deus, então! Isso vem aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri